Ai! Eu corro. Nossa, eu vou ter que subir nesse top aí, porque eu sei que esse cara não vai morrer, mano. Vai mesmo, Alonso. Já tá mordido, já tá mordido, já. Cuidado que tem um jungler deles aí. Vai morrer todo mundo. Bota o Fiora aí, Trosh. Ixi, minha fumaça tá... Nossa, minha fumaça tá da nude aí, Shad. E se fizesse, eu acho que morreu. E aí nessa história, Shad, o cara pegou e ficou na frente. Nem essa aí. Pensava que se doeste, eu não lembro de histórias de bem macho meu. Que cozão, mano. Ô, dá suede aí, velho. Era o primeiro desse cara na frente, mano. Ai, caralho.